O câncer de mama também pode atingir os pets. Essa doença possui uma alta prevalência e incidência no Brasil. Para alertarmos mais sobre os tutores, sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a Patrícia Silva Pigoso, oncologista veterinária. Boa tarde, Patrícia. Seja bem-vinda. É um assunto que a gente quase não ouve falar. Logicamente que quem cuida do animalzinho de estimação, geralmente recebe muitas informações, orientações lá do veterinário, com os cuidados. Mas é importante os tutores prestarem atenção a alguns indícios. É isso? Boa tarde. Exatamente. Boa tarde. Infelizmente, o tumor de mama é muito frequente na nossa rotina. Então, eu como oncologista veterinária, eu trabalho só com essa área. O câncer de mama é o tipo de câncer mais relevante realmente. Os tutores podem fazer esse diagnóstico prévio em casa. É algo fácil de ser feito. Então, a gente está aproveitando a campanha do Outubro Rosa da prevenção do câncer de mama e do diagnóstico precoce nas mulheres, que é extremamente importante. Mas também lembrando que os nossos pets também podem ter câncer. Certo. E o que pode contribuir para o surgimento do câncer de mama neles? Hoje a gente sabe que principalmente as gatinhas e as cachorras, elas têm o fator, o câncer de mama, ele é hormônio dependente, em cerca de 90% dos casos. Então, a castração tardia, a aplicação daquelas injeções anti-sil, os progestágenos, acabam favorecendo o risco de desenvolvimento do câncer de mama. Então, a castração precoce, nas cachorrinhas, a gente indica entre o primeiro e o segundo cio, e nas gatas, até os seis, sete meses de idade. Com essa faixa etária, a gente consegue prevenir em mais de 90% o risco de desenvolvimento de câncer de mama. E existe alguma raça em que isso pode acontecer mais? Ou isso indifere da raça? Não indifere da raça. Hoje a gente vê de todas as raças, realmente, assim, é bem diferente. E como que o tutor pode detectar ou perceber, de repente, que tem ali uma certa anomalia, algo que pode levar à incidência? Hoje a gente recomenda que o tutor faça a palpação mensal da cadeia mamária das gatas e cadelas. Essa palpação, o tutor vai pegar com a própria mão, em um momento de carinho, bota o pet no colo, no sofá e vai palpando toda a região da glândula mamária. Eles têm duas cadeias de glândula mamária, as gatas têm quatro glândulas de cada lado e as cachorrinhas, cinco. Então, essa palpação pode ser feita com a mão mesmo, vai palpando todas as glândulas com movimentos circulares e na presença de qualquer alteração, bolinha, aumento de volume, inchaço, secreção, é importante procurar um profissional especializado na área para dar o melhor segmento e realizar a conduta terapêutica desse animal. E como é feito o tratamento nesse caso? Varia também de acordo com o grau de evolução da doença? Varia. Hoje existem casos que já são inoperáveis, que infelizmente a gente atende, né? Mas a grande maioria dos casos, o tratamento inicial é cirúrgico, então o oncologista que vai fazer o planejamento, qual que vai ser a melhor conduta cirúrgica para esse paciente. Em alguns casos é necessário também, além da cirurgia, a quimioterapia após o procedimento, após a cirurgia. Isso vai depender conforme o grau do tumor, né? Então quanto mais agressivo, pior é a evolução, né? E é por isso que o diagnóstico precoce é tão importante. Quando se detecta no início, as chances de cura são altíssimas. Certo. Bom, você já deu uma dica ali no começo da nossa entrevista sobre como evitar, mas existem algumas outras maneiras ou dicas de se mitigar qualquer tipo de risco para isso? Infelizmente a gente está lidando com câncer, né? E biologia não é matemática, né? A prevenção principal que a gente fala é realmente a castração precoce e não aplicar de jeito nenhum aquelas injeções anti-sil, né? Uma aplicação aumenta em 100% o risco de desenvolvimento de câncer de mama. A gente já viu vários cãezinhos e gatos, por exemplo, eles terem aquelas bolinhas que são os tumores, né? Inclusive eu na minha família já tive isso também, né? Justamente por isso, né? De repente vai no lugar onde também não é muito adequado, alguém indica, compra de qualquer maneira, aplica de qualquer maneira. Exatamente, né? Existem também tumores de aplicação de vacina, então a gente tem que estar atento a qualquer nodo, qualquer alteração no corpo do nosso pet. O que se vê mais, tumor em cão ou gato? A minha rotina é mais em cão, é mais em cão, mas tem em gato bastante também. E ele acaba interferindo isso na rotina dele também, por exemplo, deixar o cãozinho um pouco mais quieto, o que era antes brincalhão, não fica mais, isso também é um indicativo de que alguma coisa pode estar errada ali? Com certeza, é bom sempre investigar, né? Hoje a gente vê alterações no paciente oncológico, né? O paciente que tem câncer, geralmente ele fica mais decaído, caidinho com sinais clínicos, quando o câncer já está em estágio mais avançado. Então por isso que qualquer alteração, qualquer bolinha é bom investigar no início. Legal, bom prestar atenção muito, né? Legal, bom prestar atenção muito, né?